O que é que sobe no leste dos cachorros? Tá doido. Tem câmera aqui, bicho. Se tiver câmera, vou passar logo. Se tiver câmera já é uma multa. Só no punho. 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 Caramba, velho. De segunda só no punho, viu? Meu Deus. Chama da porra. A bicha ficou subindo em segunda, velho. Só no esticadinho que eu dei. A macia é o motor, né? Mas sem pista é foda. É um tiro. É massa o estiro. Ah, porra. Voltou, bicho. A gente nem esperava que ela tá rápido demais, hein? Misericórdia. Vou esperar o sinal. Não sei se eu chamo o grau. Depois disso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.